MÚSICA 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 Não, minha plateia é péssima, velho. Não, velho, isso tu ganha não, velho. Cu não é assim pra você ganhar cu. Cu não é assim pra você se ganhar. Eu já vi tanta coisa lá em casa e não ganhei cu. Já dei Louis Vuitton. Já paguei por viagem pra Paris. Nada de sair cu. Mal é mal e minha mulher chupa a minha rola. Mal é mal. E quando chupa, chupa com nós. Sabe, a mulher pega no pau da guia, né? No começo, ela batia minha rola na cara, assim. Pra comer um cachorro quente, a vagabunda. Aí, o gordo quer culto. Você não tem pau de comer cu, gordo, não é assim? Ó, ó, o gordo. Você chupa a cu, gordo? Com caramelo, pelo peso que você tem? Tá só ofendendo o pessoal. Moça, dá o cu pra ele, por favor. Ele vem contar pra nós aqui. Consegui! O pau dele não é grande, moça. Você aguenta, você aguenta. O foda aguentar o peso da barriga. Tem o dó de gordo, não. Tem que se fuder. Barriga de canela. É nóis. É isso aqui, mano. Eu gosto de gordo. Isso aqui, ó. Isso aqui é pra mulher chupar na sombra. E o gordo vai ajudando. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Consegue ver teu pau, gordo? Não entendi. É sentir. É só sentir. Você sente aí? Ô, meu Deus do céu. Moça, eu tava de boa. É ele que começou. Eu tô lhe defendendo. Entenda. Eu tô defendendo seu cu, moça. Quem sou eu pra falar? Eu já comei cu de viado. Já. Já. Alguém aqui já comeu cu de viado? Quem tem coragem de falar que já comeu cu de viado? Não, tá bom. Olha ali, ó. Esse é um homem. Meu cu de viado já? Vai ser com meu cu de viado. Por necessidade ou por tensão? Por oportunidade. Por oportunidade. Por tensão. Gordinho, quer comer o cu do viado? Seu problema não é cu? Te arrumo já. Seu problema não é cu? 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 Obrigado.